A inspiração desse artigo aberto que eu fiz hoje, falando lá da Mariana Doboé, foi de um papo que eu tive à noite, que eu fui tomar um chope com uns amigos, e tem um produtor de vídeo e tem um outro cara que ele faz agenciamento de artista, e eu conversando lá com eles, eu fui percebendo, daqui a pouco eles começaram a questionar, porque o teu canal é isso, ou você não é aquilo, e começaram a... e num determinado momento a menina chega e fala para mim, não, porque o vídeo tem um padrão, e que o vídeo é isso, eu falei, cara, mas eu estou vendo aí muita gente fazendo sucesso com podcast, não, não, podcast não, isso não tem nada a ver, porque tem não sei o que da imagem, não sei do que, e aí esse outro cara... e no fundo, o que eles estavam me dizendo é que eles estavam ali naquela mesa defendendo a intermediação que eles conhecem, que tipo de vídeo vai ser feito, que tipo de coisa vai ser feito, que tipo de artista vai ser feito, que é o tal do mainstream, meio stream, talvez tenha o low stream, e depois tenha o no stream, né, e esse cara falou assim, não, você está no low stream, você não está no meio stream, você está no low stream, estou no low stream, já estive no low stream, e agora estou no low stream, e quero chegar no meio stream, e aí uma das coisas que eu quero falar para vocês, que eu acho que é importantíssimo, é o seguinte, e a gente está entrando agora no Master 3, as pessoas estão começando a criar iniciativas, e a escola vai apoiar essas iniciativas de várias maneiras, que, pensando já num conceito de aceleradora, né, a ideia que a gente tem aqui, e que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente acha que, e é uma coisa que os americanos têm que a gente não têm, essa coisa do marketing, e não é mais o marketing receita de bolo, é o marketing de nicho, da mesma maneira, eu acho que uma das coisas que eu estou aprendendo fortemente é, da mesma maneira que eu tive que desenvolver, olha só gente, da mesma forma que eu tive que desenvolver todos os conceitos, lendo a filosofia, lendo história, estudando Pierre Lévy, estudando McLuhan, estudando os filósofos, os historiadores, fazendo mestrado, fazendo doutorado, me aprofundando nesse negócio todo, chegou um determinado momento que eu tive que fazer a mesma coisa com o marketing, e quando eu chegava nas pessoas para falar do que eu estava fazendo, todo mundo chegava para mim, e era mais ou menos a história da Mariana com a Boé, não Nepô, não vamos falar isso não, vamos falar de quarta revolução industrial, vamos falar de transformação digital, é isso que o mercado quer fazer, então, eu falei, cara, mas não é isso que eu quero, eu quero tocar o Boé clássico, e a partir daí eu comecei uma batalha de estudo e desenvolvimento, da mesma forma que eu comecei a desenvolver um conceito novo e pegando autores novos que não estão sendo trabalhados, eu comecei a desenvolver um marketing próprio, para poder chegar nesse modelo da escola, que foi uma coisa que não tem, não está em livro nenhum, ó, você vai fazer uma coisa assim, vai fazer do outro jeito, etc, não está, você vai ter que pegar um pouquinho de um, pouquinho de outro, pouquinho de outro, pouquinho de outro, e você vai ter que criar o seu marketing pessoal, estou vendo, a galera gasta uma grana, investe numa agência de marketing digital, agência de marketing digital, e eu dou aula para marketing digital há 10 anos para alunos de marketing digital, você chega para o caso de marketing digital e vai repetir um blá blá blá, um mimimi, um padrão que, pô, ah, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer, no fundo o cara está dizendo para você, ó, você tem que abrir mão da sua felicidade estrutural para fazer o sucesso que eu acho legal você fazer. Como é que pode? Então a gente vai ter que se dedicar, né, no momento que a gente está falando em felicidade estrutural, de desenvolver o potencial, vai ter que fazer o personal marketing, não existe mais o marketing padrão, você vai ter que desenvolver o seu personal marketing, quanto mais você quiser trabalhar no nicho de mercado, trabalhar no tal do low stream para depois passar para o meio stream, o que vocês dizem?